A carreata no recanto das emas, olha, são absurdos as coisas que nós vemos na rua. Nas proximidades do supermercado Tatico, um senhor já de idade, em um gol, puxou uma pistola e apontou para mim. Dando gritos lá de guerra, lá da turma do Bolsonaro, e puxou essa pistola. Sendo que eu estava sozinho no carro, não tive nem como gravar, nem fazer vídeo, nem nada. Quando eu tentei fechar o carro dele, parando o carro dele e colocando o meu na frente, tinha um retorno, ele entrou no retorno e voltou. Que absurdo, viu? Nós temos que ter cuidado, porque existe nas ruas do Brasil um monte de psicopata. O povo não quer armas, o povo quer vacina, quer condições de sobrevivência, quer emprego, quer auxílio emergencial. O povo não quer armas. E aí como é que Bolsonaro, os bolsonaristas reagem? Quando nós temos essa carregada deste tamanho, aqui no Recanto, lutando por vacina, por auxílio emergencial contra Bolsonaro, reage com armas. Não, o Brasil não precisa de armas. O Brasil precisa de ter um governante e um presidente que respeite o seu povo. O Brasil precisa de vacina para todas e todos. O Brasil precisa de auxílio emergencial. Se eles querem nos intimidar, não vão conseguir. A gente dá nas ruas e não sai das ruas até a saída de Bolsonaro, este assassino do povo brasileiro.